O Whey Protein com absorção rápida para o ganho de massa muscular magra é com o Whey Hydro 100% Pure da New Millen, um suplemento alimentar de Whey Protein isolada e hidrolisada, que oferece 27 gramas de proteínas com máxima absorção. Além disso, o Whey Hydro é enriquecido com vitamina B6, cromo, magnésio e zinco, que exerce papel importante no metabolismo de proteínas e auxilia na produção de hormônios. O Whey Hydro 100% Pure da New Millen é ideal no processo de recuperação muscular e ganho de massa magra de forma ágil. Visite o nosso site saúdeja.com.br e compre a sua.